12 horas e 14 minutinhos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, deixa eu botar aqui o meu neurônio aqui dentro da minha cabeça, tô te ouvindo, Ivan Nascimento, porque se eu não tiver o meu nome, esse é o Ivan gente, que pra quem não conhece, esse aqui que é o Ivan Nascimento, olha, Ivan Nascimento ele fica aqui no meu pensamento, falando comigo, fala aí Ivan, deixa eu ver se eu tô te ouvindo, tá, tô te ouvindo alto, claro e bom tom, é, 12 horas e 15 minutos, você que tem doutorado acompanhando a gente pode participar conosco por meio do nosso WhatsApp, 991537959, faça como os moradores do bairro Tancredo Neves, lá na rua Bernardo Cabral, zona leste da cidade, eles mandaram imagens da chuva, só coloca aqui pra mim, olha como a chuva tá castigando, olha o bueiro, olha o bueiro ali, bueiro entupido, olha ali o pessoal tentando desentupir o bueiro, pra ver se consegue escoar essa água toda aí, o carro ali no meio, meu caboclo, tira esse carro daí, porque pra ele alagar é daqui pra ali, olha a situação, isso aqui é esgoto, isso aqui é esgoto a céu aberto, infelizmente, sabe por quê? Entope o bueiro, a água transborda, isso aqui não é só água da chuva não, é água do esgoto que também tá misturada aí, e a gente vê que a queda d'água aqui, ó, não dá conta de drenar essa água toda, porque o bueiro, todos eles, desde lá de cima da rua, tem que estarem bons pra uso, desentupidos, sem lixo na rua, sem lixo dentro do bueiro, pra evitar que isso aqui aconteça, água represada, a água tá aqui, represada, alagando as ruas, alagando as pessoas que moram nessa rua, na rua Bernardo Cabral, lá no Tancredo Neves, água castigando, minha gente, não é pouca água não, viu? Haja água caindo desse céu, há um pouquinho dessa água lá em Presidente Figueiredo, né pessoal de Presidente Figueiredo? Há um pouquinho dessa água lá pra melhorar a estiagem de lá, olha o que a gente tá trazendo aí, olha o que a gente tá trazendo pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, água da chuva, a gente tá vendo aí que é água da chuva, água empoçada da chuva, porque o bueiro tá entupido, o bueiro entope porque joga o lixo na rua, o lixo na rua, quando chove, cai no bueiro e não dá pra passar água, é importante que a gente deixe isso aqui claro, eu tô vendo imagens lá no fundo do saco de lixo da dona de casa, preso lá na porta, é assim que tem que fazer, tem que prender o saco de lixo na porta, lá no fundo dessa imagem aqui, quando a gente começa a ver ali as imagens, viu Cris, a gente vê a imagem do saco de lixo preso na porta, é assim que tem que ser, lá no fundo ali aparece uma casa, ali, 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 lá, eu vi em algum lugar aqui um saco de lixo, não tô conseguindo visualizar agora aqui, mas eu vi que tinha um saco de lixo preso ali, porque é assim que tem que ser, se deixar o saco de lixo no chão, deixou o saco de lixo aqui ó, lá, lá na ponta ali, vai passando ali não, tá ali parado ali, não é não, é a pessoa que tava parada, você quer um saco de lixo preso, jogado ali na parede, não é, tá no bueiro, o saco do lixo tá no bueiro, o lixo tá jogado dentro do bueiro, infelizmente a gente vê aí a água represada na rua Bernardo Cabral, e a gente tá vendo aí a situação da chuva que tá castigando a cidade, parece que não teve muito vento, né, a gente não viu aí muito vento, porque quando veio o vento também é um prejuízo só pra quem tá aí andando pela rua, porque a última ventania que deu derrubou a árvore e foi uma dor de cabeça, a gente tá vendo por enquanto só esse castigo da água da chuva caindo, e você que tá aí do outro lado na zona leste, na zona sul, na zona centro-oeste, zona centro-oeste, avisa a gente e manda mensagem pra gente pelo 991537959, fica atento aí, que a gente tá atento aqui desse lado, pra reclamar aqui e ver como é que tá a situação na cidade por causa da chuva. São 12 horas e 18 minutos, a gente tá pra mais informações da chuva, se mandarem as mensagens aí pelo nosso WhatsApp, que a gente tá conectado com você que tá aí do outro lado, viu? Então, você que tá aí, pegou a caderneta? Pegou aquele caderninho com a dica do diretor, que ontem o diretor já deu dica, o diretor já disse aí algumas coisas aí que eu vou relembrar você, mesmo ele não querendo, eu vou contar, porque nós somos parceiros, nós dois aqui. Você que tá aí do outro lado e eu que tô aqui desse lado. Pega a caderneta, coloca o volume do televisor aí de um jeito de ter pra todo mundo escutar, porque tá no ar o segredo do cofre. 12 e 19! 12 horas e 19 minutos, você que tem do outro lado, aqui dentro tem um computador. Um computador com oferecimento da Manauara Suprimentos de Impressão, que fica lá nas lojas HiperDB Ponta Negra, Millennium Shopping, Wise Shopping São José, Manaus Plaza Shopping no centro, e na rua, no centro, na rua Leu Vigil do Coelho, e você encontra lá pendrive de 8 giga por 13 reais, cartucho de toner, compatíveis com o HP, Samsung, Brother, e a partir de 50 reais, cartuchos também, a partir da sua comodidade aí, você pode acessar o telefone 3345-9155 e 99502-5686. Acessa, se informa e compra no Manauara Suprimentos. Vamos lá, você que tá aí do outro lado aqui, tá bom aqui, Carlinho? Tá bom, lindo? Ok. Você que tá aí do outro lado, participa conosco, são 12 horas e 20 minutinhos. Nós estamos agora com o Segredo do Cofre aqui na biqueira, pra você que tá aí do outro lado. São quatro números, três números pares, um número ímpar, e o primeiro número é menor que seis. Eu tô aqui olhando, que eu tô olhando direto ali, já tá doido ali, ó. O que é? Eita, vamos lá, minha gente, você que tá aí do outro lado, pode participar conosco pelo 3307-3954. A gente vai lá pra zona sul, é zona sul, Petrópolis? Zona sul da cidade, alô. Alô, alô, nossa, boa tarde, tudo bem? E aqui, tô te olhando. Olha, como é teu nome, hein, Caboca? Caboca. Caboca, como é que é teu nome, Caboca? Ivete! Ivete? Ivete, atendeu assim o telefone. Alô, oi, Marcelo Asmaros, eu tô só de Onid. Tu quase perdeu tua dica, mas o diretor vai te dar uma dica. Dá uma dica pra ela, diretor Ivone, opa, Ivone Nascimento, vai aí, dá uma dica pra Ivete lá de Petrópolis. Já te rememorei as dicas que ele deu ontem, viu, Ivete? Já tem aqui. Já anotou aí, né? Vamos lá, diretor, dica. Fecha aqui pra ele, pra ele poder captar aqui a mensagem do COF, porque ele só sabe olhando aqui o teclado. Vai, diz aí, diretor. Ivete! Paula! Você está entre nós aqui? Sim, sim. Ivete, o número ímpar não é o número 1. Corta o número 1 da tua lista aí, viu? Ok. Vamos lá. Cuidado, mas não é rara, meu rosto. Não é rara, rara. Diz pra mim quatro números. Cinco. Número cinco. Número cinco. Número dois. Número dois. Número seis. Número meia dúzia. E número quatro. Número quatro. Atenção! Não acertou a Ivete. O diretor disse ontem, Ivete, também, que o primeiro número era menor que seis. Não foi isso, diretor? São... Ah, tá. Ok. Ok. Vamos lá. Três, três, zero, sete, três, nove, cinquenta e um. Esse telefone aqui que está funcionando não é o cinquenta e quatro, né? A gente sai lá de Petrópolis e vai lá para o novo reino. Alô? Hum? Hã? Alô? Alô? Alô, é oi, Marta. Oi! Aí! Agora eu ganho, hein? Caboclo, é para atender... Sabe quando eu começo o programa, que eu começo o programa aos berros? É igual a quando o time faz o gol. É igual a quando o time faz o gol. Eu sei, mas eu gritei o suficiente para... Ele gritou, tu gritou o suficiente para ganhar a dica? Então eu vou te dizer aqui, como é teu nome? É Edivandro. Edivandro? Edivandro. Edivandro do novo reino, Edivandro? Os três primeiros números são números pares. E o último número é número ímpar. Acertei, diretor? É isso. Os três primeiros números são números pares e o último número é um número ímpar. Ele deu uma dica desse primeiro número aqui ontem, que eu já falei no programa, eu não vou repetir para não ficar facilitando demais. O pessoal tem que assistir o programa todo para poder pegar a dica de Edivandro. Capitou, Edivandro? Capitei. Os três primeiros números... Está pensando aí, né, Edivandro? Diga-me quatro números, Edivandro. Agora, vai lá. É contigo. Dois. Dois. Seis. Número seis. Quatro. Número quatro. E o três. E o número três. Atenção, será que o Edivandro acertou? Não acertou! O Edivandro não acertou. Ele está gritando assim porque eu estava tentando descobrir o segredo e errei. Entendeu? Três, três, zero, sete, nove, cinquenta e um, e três, três, zero, sete, nove, cinquenta e um, e três, três, zero, sete, nove, cinquenta e um, e três, três, zero, sete, nove, cinquenta e um. Aqui, 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 aqui. Tenta mais um, diretor. Tenta mais um, só mais um. Tenta só mais um. Tá. Queira só mais um, então. Só queira mais um. Três, três, zero, sete, trinta e nove, cinquenta e um. A gente ouve cada abuso, meu Deus, aqui. Olha, eu vou te contar. Três, três, zero, sete, três, nove, cinquenta e um. Três, três, zero, sete, trinta e nove, cinquenta e um. Tem um telefone pra contato. Aqui dentro tem um computador. Cadê a foto do computador? Tem aí a foto do computador? Olha aqui. Olha o que você vai ganhar se você descobrir o segredo do coffee. Como é, Ricardinho? Esse Ricardinho, eu vou te falar uma coisa. Um oferecimento da Manauara Suprimentos de Impressão. Você encontra as lojas da Manauara Suprimentos no IPDV da Ponta Negra, no Milênio, no iShop em São José, no Manaus Plaza Shopping e no centro da cidade, na rua Leu Vegil do Coelho. Você que está aí do outro lado, pode também ligar para o Manauara Suprimentos. É o telefone 33459155, 33459155 e o 99502-5686. Aguardando essa ligação e você que está aí do outro lado, presta atenção e atende. Animado, eu vou lá para o Jorge Teixeira, conhecido como JT. Vou olhar bem nos olhos aqui, hein? Alô? Oi! Oi! Com quem eu estou falando? Luciene. Luciene, fala do Jorge Teixeira, Luciene. É. É? Não tem nem. Quem está em casa? O que está acontecendo, Luciene? Tu está bem, cabocca? Estou. Está bem aí, mana? Está quando agora foi? Não. Não? Então está bom. Olha, Luciene, eu acho que tu perdeu a tua dica. Porque tu está bem estranha. Vai lá, Luciene, me dá aí, eu tenho quatro números. Vamos lá. Quatro. Quatro. Número quatro. Seis. Meia dúzia. Oito. Número oito. E o nove. E o número nove? Será que ela acertou? Será que ela acertou? Não acertou, não acertou Mas não tem problema não, porque amanhã tem mais segredo Amanhã, não é, diretor? Tem mais um participante? Amanhã tem mais segredo do copo Você que está aí do outro lado, fica ligado e fica atento aí Porque você tem que guardar bem essas dicas para poder acertar o segredo, viu? E vai ganhar o computador 12 horas e 26 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade A gente mostrou ainda há pouco para você Como é que está a situação lá no Tancredo Neves Que a água está castigando o bairro, castigando os moradores Em Presidente Figueiredo Isso aí, a gente mostrando aí essa chuva forte que está aí na cidade desde cedo Aqui em Manaus Em Presidente Figueiredo não está acontecendo isso O Presidente Figueiredo está sofrendo com a estiagem que atinge a região E os agricultores estão tentando se adequar ao fenômeno Um encontro técnico foi realizado para que agricultores conheçam as novas técnicas Roda aí para você ficar por dentro do que está acontecendo Com a forte estiagem que atinge a região nos últimos meses O cenário do lago mudou A seca já dura cinco meses Vários produtores já perderam as plantações Um prejuízo difícil de calcular De acordo com o presidente da comunidade Agora os agricultores terão como sair de suas propriedades Com a vazante, vários acessos por terra são abertos para escoar Um pouco da produção que ainda tem Tanto de pessoas aqui que estão ansiosas para que venha também prosseguir esse acesso ainda mais longe 62% de feiras e mercados de Manaus são abastecidos com produtos de Presidente Figueiredo Semanalmente saiam 12 caminhões carregados com produtos para abastecer esses locais E de acordo com a Secretaria de Produção Três caminhões estão escoando o que ainda resta da produção Em meio a muitas dificuldades O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas O INCRA e a Prefeitura de Presidente Figueiredo Realizaram um encontro de assistência técnica aos agricultores Temos aqui questão de atendimento técnico Em que ele pode discutir algumas formas de melhorar a produção Agendar visitas técnicas com a gente Para a gente poder ir até o local do seu lote Para verificar algum problema A gente está tentando verificar soluções tecnológicas Para levar para os assentados Está tentando buscar trabalhar com a logística também De trazer o produto para cá Tentar alternativas de produção para que eles possam fazer melhor a incrementação da renda deles Esta artesã mostra o que produz com a fibra da bananeira Como os pés de banana estão morrendo O jeito é improvisar A bananeira é como agora Ela está quebrando Porque está com a estiagem Aí nós reaproveitamos já Porque os cachos mesmo agora não estão dando Mas pelo menos reaproveitamos para fazer esse artesanato Este agricultor aproveitou o encontro para vender o pouco que colheu O verão foi muito forte Perdemos muita plantação Macaxeira, cupuaçu, cupunha, essa aí Perdemos quase tudo E o que sobrou com essa chuvinha que está caindo agora Foi o que melhorou mais um pouco para a gente Aí nós trouxemos para conseguir arrecadar mais alguma coisa Para a gente poder inverter novamente em nova plantação Tem que dar um jeito Tem que se achar uma solução A gente não pode ficar à mercê dos fenômenos naturais Sem lutar com as ferramentas que os seres humanos desenvolveram no decorrer dos anos Lutar contra isso Nós precisamos ter esse empenho Essa dedicação de pessoas técnicas Pessoas habilitadas Pessoas que vivem para isso Para achar uma solução Para atender agricultores Atender as famílias que precisam viver a partir da produção rural E trabalhar isso Porque a gente está agora passando o aperreio da estiagem Daqui a pouco tem cheia de novo E se a cheia continuar aumentando aí Como a gente vem acompanhando nos últimos anos Daqui a pouco as estiagens são piores ainda Então é preciso que se tenha um trabalho técnico Habilitado para educar os agricultores Para ensinar os agricultores A essa nova situação climática da nossa região É uma situação que precisa de um apoio técnico A gente tem que tentar driblar essa situação que a gente está vivendo agora Driblar essa situação de fenômeno natural Aqui característico da região amazônica Para poder a gente vencer isso Principalmente os agricultores Você viu aqui a solução que se deu? A bananeira está quebrando Está quebrando Vamos para fazer artesanato com o que sobrou Essa é uma boa solução É uma boa alternativa para quem está trabalhando ali E quem está tendo prejuízo nessa época do ano Então a gente precisa ter essa preocupação Todos nós precisamos ter E principalmente tem um ano de luta aí Final do ano tem mais cheia Eu espero que a gente consiga resolver Prefeitos que sofrem com a cheia São Gabriel da Cachoeira Barcelos Pessoal que sabe que vai entrar água nas ruas aí O rio vai entrar Município adentro Providencia logo a madeira Para fazer ali as passarelas Providencia logo ali a madeira Para ajudar o pessoal de casa Que é para não sofrer nessa época do ano Deixa a coisa organizada É preciso A gente sabe que é uma coisa que vai acontecer A cheia vai acontecer Não tem para onde correr não, minha gente E agora a gente está passando a perreio Com a estiagem É uma cidade É um município É um estado de contrastes Um estado de contrastes E a gente precisa resolver isso São 12 horas e 31 minutos Você que está acompanhando o programa da comunidade Pode participar conosco também Pelo 3307 3951 e 3307 3952 Vamos lá trazer informações para você aí Sobre um curto Um roubo O telespectador mandou também pelo nosso WhatsApp Já disse para você Que quando você manda a mensagem aqui pelo WhatsApp A gente para tudo Para dar atenção para você Um telespectador mandou uma reclamação aqui Uma denúncia de um carro roubado Foi uma Montana Preta Ano 2006 Ano 2005 Modelo 2006 Você está acompanhando foto do veículo aqui E foi roubada ali próximo ao supermercado Nova Cidade No bairro Nova Cidade Aproximadamente às 6 horas da tarde de ontem Eles ainda levaram o filho junto Aí deixaram o filho Olha só a situação que eu estou acompanhando aqui Que a gente está colocando aqui em tempo real Acabou de receber essa notícia Eles estão reclamando aqui Que ao roubarem essa Montana Eles levaram o filho do proprietário do carro E largaram o filho ali no Santa Etelvina Olha que situação Quem viu essa Montana Quem viu esse carro por aí Você pode ligar para o 988137164 988137164 Se você viu esse carro por aí Ele foi roubado Por favor, entrarem em contato Por esse telefone A gente vai para um rápido intervalo Já já a gente está de volta E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri